Romário Miguel de Silva Baró Ou como o conhecido Romário Baró de 20 anos do Porto É o futuro da seleção portuguesa Na UEFA e UF League o jogador chegou a marcar 9 gols e dar 4 assistências Só de curiosidade o jogador português nascido na Guiné-Bissau já jogou pelo esporte Quando tinha apenas 13 anos de idade O Romário Baró é um jogador técnico que sempre tenta jogar para o time E a UEFA tenta fazer a jogada mais objetiva possível Sempre dribla em direção ao gol e sempre dá passas incríveis para seus companheiros de equipe E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.